Oi, tudo bem? Tá começando mais uma edição do Orofino em Campo, o programa da Orofino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. E a gente já começa tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Qual será a de hoje? Olá pessoal do Orofino em Campo, venho compartilhar mais uma dúvida com vocês e hoje o interesse é produtor de leite. O Ciprolaque, eu posso utilizar ele em qualquer grau da mastite? Você pode sim utilizar ele tanto na mastite grau 1, grau 2 ou grau 3. O que vai mudar é o período de tratamento que você vai usar o produto e também, dependendo do grau dessa mastite, você também vai precisar utilizar um antibiótico injetado. Então não se esqueça de sempre chamar um médico veterinário da propriedade para avaliar o animal pessoalmente e verificar qual que é o grau dessa mastite para indicar o melhor protocolo. E não se esqueça sempre utilizar um anti-inflamatório associado aos antibióticos. E a Orofino tem uma ótima solução que é o Maxican 2%. E neste 18 de março de 2021 a gente continua com o nosso especial Mulheres no Agro. E lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no meio das vacas, ordenhando os animais. Essa é a paixão da nossa convidada de hoje. É a Marielle. Ela tem 30 anos e ela conversa com a gente direto de Castro, no Paraná. Castro, que é uma região que é considerada a maior bacia leiteira do nosso país. Marielle Stockler, muito bem-vinda ao Orofino em Campo. Obrigada, Juliana. Estamos aí. Prazer falar contigo. Você que está aí nessa região que é maravilhosa. Eu adoro. Estou sentindo falta do agroleite por conta da pandemia que não teve ano passado, né? Mas hoje você está aqui para contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Então, qual que é o seu vínculo com a pecuária leiteira? Desde a infância? Então, primeiramente, agradeço o convite, né? Para poder estar com vocês aí. Então, eu me criei no meio das vacas, né? Eu venho de uma família. Meu avô já lidava com a leiteira. Aí meus pais começaram também. Eu já nasci no meio e desde criança sempre junto. Tudo sempre gostei também. Tenho uma paixão pelas vacas, né? Acho que eu não sei fazer outra coisa, né? Então, a minha história é... Tem vaca no meio. Qualquer história que você vai ouvir, eu vou falar de alguma vaca no meio. E aí, com isso, né? Por esse vínculo familiar, você optou, então, por tocar a propriedade. Isso, aham. Daí a nossa propriedade é um pouco mais familiar, né? Então, a gente toca aqui, eu, meus irmãos e meus pais, né? Então, a gente está todo mundo unido aí para levar a propriedade para frente. E como que é a tua rotina no sítio São Sebastião? Eu quero que você acorda, você vai lá para a ordeia. Como que funciona? Então, eu geralmente acordo aí entre 4h30 e 15h para 5h da manhã, todo dia. Eu faço a ordeia de manhã e à tarde, né? Eu e minha irmã. Então, essa parte da ordeia aí é com nós, né? A mulherada na ordeia. Ah, eu adoro! E aí, a gente, tipo, eu faço de tudo aqui no sítio, né? Então, da parte da limpeza. E aí, a gente vai dividindo, né? Se tem o auxílio de um funcionário, né? E tudo. Mas a gente vai dividindo as tarefas que cada um vai fazendo. E se é para fazer a limpeza dos barracões, a gente faz. Se é para dirigir trator, eu também sei. Se é para fazer comida, colocar comida, o trato dos animais, eu coloco. Quando meu irmão não... Que é eu e meu irmão que fazemos o trato, né? Quando ele não está, geralmente é ele. Mas quando ele não está ou ele está fazendo alguma outra coisa, eu piloto o trator tranquilo, sabe? Então, sem medo nenhum. Isso mesmo. Não é para ter medo de nada nessa vida. Ô, Marielle, a propriedade está com 140 animais em produção. Vocês criam animais da raça holandesa. Mas eu sei que você tem uma alta paixão aí também, né? Conta para a gente. É, então. Atualmente, a gente está com 140 vacas em ordenha, né? A gente está conseguindo uma média, assim... Nós estamos com uma média muito boa. 37, 38 litros por dia, né? Em duas ordenhas. Nossa, uma média excelente. Está conseguindo uma média boa. A gente tem um confinamento fristal, né? Mas a gente está conseguindo uma média boa. E em questão de... Só vou dar uma comentadinha. A gente tem um dos melhores leites em qualidade do Brasil, né? Em questão de CCS. Então, no Paraná, a gente já ficou... A cooperativa aqui a gente já tem alguns anos. Acho que uns 10, 11 anos de primeiro lugar. E a nível de Paraná também a gente já ganhou, recebeu algumas premiações, né? Então, a gente sempre foca nessa qualidade do leite e todo o cuidado, né? Tem que cuidar. Com certeza. Em questão dos animais. Então, é quase 100% holandês, né? Aí a gente tira em 5% para minhas pardas. É uma paixão minha que eu vi uma bezerrinha parda nascer pequenininha ali. Quando eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Eu vi, achei coisa mais linda. Aquela vaquinha meio cinza, né? Clarinha. Foi, tipo, paixão à primeira vista, sabe? Então, eu continuei. É uma família de pardas que eu tenho, né? Só essa família. Mas já tem bastante descendentes delas. E elas produzem bem, né? Então, hoje em dia a gente tem que fazer muita conta, né? Para ver se fecha tudo no final. Mas elas produzem super bem. Tem umas que se igualam, umas holandesas tranquila. Então, eu não tenho problema de... Não é só eu gostar, mas eu sei que elas me retornam também. E elas são bem carinhosas, né? O pardo é um animal muito dócil, né? Desse pequenininho ali, ela só quer carinho, sabe? É o bichinho. E daí ela cresce e continua mansa ainda. Então, eu gosto disso. Elas são... É uma paixão minha, minhas pardinhas. Até nas minhas redes sociais aí. Quem quiser ver, pode pardo que mais tem. Que bacana, que bacana saber disso. Mas é que não tem pelúcia de pardo suíço, né? Porque eu estou vendo uma de holandesa ali atrás. Não, eu não achei ainda. Eu falei, acho que eu vou ter que achar alguém para fazer uma vaquinha pardo suíço para mim. Porque eu não acho nada pardo suíço para mim ter. É. Estou torcendo aqui para você achar. Marielle, mas parabéns pelo seu trabalho. Inclusive por essa paixão e pela preocupação com a qualidade do leite, né? Porque isso é... Até um pouco colocar a palavra dever, né? De todos os produtores em cumprirem com essas exigências e oferecer um alimento de qualidade para o consumidor, né? É, sim. Eu também acho que todo produtor deveria ter um leite de qualidade que não é... Eu não consigo. Não tem. Ó, gente. Tem que... Claro, não é fácil, mas também não é possível, né? E hoje a gente tem muitas propriedades aqui em Castro que estão com qualidade, assim. Tipo, nossa, excelente, sabe? Eu queria que todo mundo, sabe, fosse assim, tivesse um leite de qualidade mesmo, né? Porque é um trabalho um pouco árduo, mas é bem compensativo. Com certeza. Marielle, agora eu quero saber se você, né, sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher. Só que assim, é melhor a gente deixar essa prosa para o próximo bloco. Então não saia daí, a gente volta já já. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu. Preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Sejam bem-vindos de volta ao Ouro Fino em Campo. E a nossa convidada de hoje é Marielle Stockler. Ela tem 30 anos, é produtora de leite, conduz ao lado da família o sítio São Sebastião, localizado em Castro, no Paraná. E conta, como foi, como é ser mulher aí no meio mais masculino? Você acabou sofrendo algum preconceito ou não? Tirou de letra todas as situações? Então, o preconceito, na verdade, sempre existiu e acho que ainda existe, né? Claro que agora não tanto, né? Mas sempre teve, né? Assim. Mas é... Eu sempre meio que tirei de letra, sabe? Não dei muita bola, assim... Vai, eu sempre fiz o meu serviço bem, né? Falei, vim me questionar, falei, não. Meu serviço tem que nem qualidade do leite, né? Aí consegue porque é mulher. É só mulher que tira leite, por isso que consegue qualidade. Aí eu já falo, não, aí já é um preconceito dos homens com eles mesmos, né? Porque, né, qualquer um pode tirar leite bem, né? Só que, assim, tipo, eu acho que, na verdade, esse preconceito agora tá menor, né? Já foi muito, muito maior. Mas, assim, a gente tá conseguindo. Hoje tem muitas mulheres nas fazendas e tudo, né? Na verdade, as mulheres sempre estiveram na fazenda, né? Esse que eu sempre digo. Só que elas nunca eram reconhecidas, né? Sempre, tipo, as esposas ali, quem tira mais leite é a mulher. Acho que no Brasil inteiro, se pegar, é a mulher que tira leite, né? Sim. Mas era sempre o nome do homem que é reconhecido, né? Então, as mulheres sempre tiveram presentes, né? Nessa parte, assim, tudo. Mas nunca teve esse reconhecimento. Por um preconceito, na verdade, né? E hoje ela tá dando a cara pra bater mesmo. E tá certo, né? Eu concordo plenamente. É isso aí. Afinal, o lugar de mulher é onde ela quiser, né, Marielle? Tem isso. Marielle, pra gente fechar a nossa prosa aqui tão boa, você pode completar a frase, por favor? Ser mulher é... Estar onde ela quiser, fazer o que ela quiser e sucesso pra toda mulherada, hein? Marielle, muito obrigada pela sua presença no Orofino em Campo. Também quero te agradecer por confiar na Orofino Saúde Animal, porque eu sei que tem uma grande parceria aí com vocês, né? Com os nossos consultores que ajudam, né? Colaboram também pra produtividade que vocês têm. Então, só quero reforçar que nós estamos aqui sempre com o intuito de reimaginar a saúde animal e também dar voz a mulheres como você, que fazem a diferença no nosso agro. Então, obrigado, né? Eu agradeço o convite e a gente tem mesmo uma equipe da Orofino aqui que sempre tá aqui com nós e ajuda bastante, né? A gente usa os produtos da Orofino e a assistência é bem legal mesmo. A gente tem uma amizade até com a guria aqui, então... A gente confia nos produtos da Orofino tudo e vamos pra frente, né? E brigadão pela convite. Vamos pra frente, querida. Obrigada. Um beijo e sucesso pra você. E agora tem dica de leilão pra você que tá acompanhando aqui o Orofino em Campo. Oi, pessoal da Orofino em Campo. Meu nome é Gabriela, sou produtora de leite aqui da região São José do Rio Preto e eu queria convidar todos vocês pra no próximo dia 27 de março, não perder, a gente vai fazer o nosso primeiro grande leilão anual. Vamos colocar bezerras, nuvilhas, vacas em lactação. Tudo que tem de melhor, animais prende embrião. Então eu queria contar com a participação de todos vocês. Pra mais informações, entrem no nosso Instagram da Fazenda Primavera. Lá a gente vai tá postando um pouquinho, a gente posta também do nosso dia a dia. Então eu espero todos vocês lá. Pra fechar essa edição, um recadinho de uma mulher que faz a diferença na equipe de campo da Orofino. Sou zootecnista, com especialização em grandes animais, especialista em qualidade de leite. Trabalho na zona da mata, noroeste do Rio. Tô aqui hoje, fazendo o que eu gosto, uma fazenda de um... não é cliente, mas não é amigo. Tenho muito orgulho das mulheres da pecuária. A gente cada vez tá mais presente no mercado, tá sendo mais bem aceita. E a mulher, ela já nasce sábia. E agradeço a escolha da minha profissão, ao carinho que meu pai sempre teve. De sempre achar que mulher, ela pode ser o que ela quiser. E tô muito satisfeita em ver que a minha filha também é um pequeno ser orgulhoso dessa mãe da pecuária. Um grande abraço e fiquem aí com Orofino em Campo. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã cestou com Orofino em Campo, então cestou com produtividade. Eu vou estar aqui esperando por você. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus